Em Recife Notícias Notícias no Primeiro Jornal a abrir os destaques desta edição O Presidente da República defende que Cabo Verde e Senegal devem celebrar um acordo de parceria estratégica Senegal já tem novo Primeiro-Ministro Osemane Soncou nomeado ontem à noite Uma equipa técnica do Ministério da Igualdade Racial do Brasil está na cidade da Praia para uma visita de três dias junto da Unicef É o início da concretização de um protocolo assinado em finais de fevereiro passado Uma mesa redonda sobre o legado da cooperação bilateral Brasil Cabo Verde é o ponto alto da visita de três dias Encontros de Creolos é o tema da primeira conferência que o AME tem em agenda para hoje de manhã O Vice-Primeiro-Ministro e Ministros das Finanças aconselha os artistas a seguir a via da formalização empresarial O projeto de valorização dos faróis históricos do país é lançado hoje de manhã justamente no farol Maria Pia, um dos mais antigos O novo Primeiro-Ministro português Luís Montenegro elege o combate à corrupção como ação prioritária do Executivo Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins Bom dia Votos renovados do Bom Dia Gratos pela preferência que nos dá Senegal tem novo o Primeiro-Ministro Osman Soncou nomeado ontem, poucas horas depois da posse do novo Presidente da República Baciru Dioman Fai Nas primeiras declarações, Osman Soncou reafirma que a ação do governo vai ser orientada pelo programa por um Senegal soberano, justo e próspero apresentado durante a campanha eleitoral Queria dizer aos senegaleses que este projeto lhes pertence e que cada um deve dar o melhor de si mesmo para alcançar os objetivos que assumimos por Senegal Por isso é importante que as nossas ações girem à volta da cidadania e da participação coletiva Os membros do governo de Osman Soncou são nomeados ainda hoje O Presidente da República considera que a presença dos representantes de todos os países da CDO, incluindo os que estão sob sanção devido a golpes de Estado A presença de todos na cerimória de empossamento demonstra que o novo Chefe de Estado abre canais de diálogo entre os membros da organização Na linha da reorganização de toda a comunidade alguns já falam da sua refundação que é fundamental haver o diálogo entre as partes para reduzirmos os deferentes e encontrarmos os compromissos necessários na construção do futuro A intervenção do Presidente da República parece que fez tremer os países ocidentais Julga que haverá alguma instabilidade nas relações entre Senegal, CDO e países ocidentais, nomeadamente a França? Espero que não Nós temos que ser suficientemente realistas Os Estados defendem os seus interesses O que o Presidente diz é que quer relacionar-se com todos os países do mundo desde que haja o respeito pela soberania do Senegal e haja termos adequados de intercâmbio José Maria Neves reconhece que as desigualdades de intercâmbio entre a África e os países desenvolvidos são acentuadas e é fundamental defender os interesses dos africanos As expectativas são elevadas As pessoas querem mudanças mas sobretudo as pessoas querem a resolução dos seus problemas para viverem com mais dignidade E eu vejo o discurso do Presidente do Senegal nessa linha Ele falou da reconciliação nacional do reforço da democracia da transparência e do combate à corrupção e sobretudo ele diz que está ciente das reivindicações dos diferentes segmentos da sociedade senegalesa e que quer encontrar as melhores soluções em benefício do povo senegalês O chefe de Estado advoga que Cabo Verde e Senegal devem celebrar um acordo de parceria estratégica um tema de conversa entre os dois estadistas um assunto para desenvolver no outro olhar mais à frente Uma equipa técnica do Ministério da Igualdade Racial do Brasil está na cidade da Praia desde ontem à noite para uma visita de três dias junto da Unicef e que marca o início da concretização de um protocolo assinado em fevereiro passado A Proreitora para Investigação e Formação Avançada esclarece que a missão vem apresentar o programa de intercâmbio Caminhos Africanos que financia a deslocação de estudantes graduados brasileiros que concorrem ao abrigo de um edital publicado no dia 25 de março passado e é o primeiro lançado para Colômbia e Cabo Verde O objetivo é estimular a partilha de conhecimentos, experiências e políticas públicas que contribuam para a luta contra o racismo e para o enriquecimento da educação em relações étnico-raciais Este projeto agora de Caminhos Africanos vai implicar a vinda de 50 estudantes brasileiros São projetos de curta duração, mas sempre com iniciação científica e vamos ter, por exemplo, uma formação online de 40 horas sobre a história da África mas também sobre a história de Cabo Verde, de cultura caberdiana promovermos o ensino superior caberdiano e o conhecimento que se produz em África O edital Cabo Verde desse programa, Caminhos Africanos há estudantes brasileiros que vêm para Cabo Verde, como acaba de dizer mas e o contrário? Também está previsto, mas este edital agora é o edital Cabo Verde e Colômbia esta edital, a primeira fase, é para estudantes brasileiros vêm para Cabo Verde, mas nós vamos agora estar esses três dias com a equipa técnica e vamos também conversar sobre a mobilidade inversa porque o protocolo assinado é bilateral e implica mobilidade em duas direções, obviamente Um dos pontos altos da visita da equipa do Ministério da Igualdade Racial do Brasil é uma mesa redonda sobre o legado da cooperação bilateral Brasil-Cabo Verde e tem, segundo Dominica Sfolken, dois objetivos Em primeiro lugar, gostaríamos de dar oportunidade à equipa técnica do Ministério da Igualdade Racial de apresentar o projeto de Caminhos Africanos e, segundo objetivo, convidamos uma série de personalidades, de investigadores, para nos falarem um pouco sobre a história de cooperação com o Brasil e de importância do Brasil na formação de quadros avançados formação avançada de quadros em Cabo Verde Nós, uma vez, fizemos umas estatísticas um pouco por alto mas chegamos à conclusão que por volta de um quarto de pessoas com formação superior em Cabo Verde obtiveram essa formação no Brasil e, portanto, queremos recordar essa história e projetá-la agora para o futuro e para novas relações com o Brasil A mesa redonda tem lugar hoje à tarde no auditório da Unicev O encerramento está por conta do Presidente da República José Maré Nevas ele próprio beneficiário entre 82 e 86 do PEC-G Programa de Estudantes Convénio de Graduação Encontros de Criolos é o tema da primeira conferência que o AMO tem em agenda para hoje de manhã O orador André David o secretário-geral do Instituto Nacional para a Cultura Herança e as Artes de Seychelles à tarde vai estar em debate os efeitos da lei do álcool nos eventos musicais e culturais trocando por miúdos o impacto financeiro das restrições impostas pela lei do álcool nomeadamente a nível da proibição da publicidade Os artistas devem seguir a formalização empresarial um aviso e ao mesmo tempo um apelo do Vice-Primeiro-Ministro e Ministros das Esperanças em declarações produzidas ontem à margem do workshop sobre a formalização do sector artístico Olaf Correia alerta que a formalização é a única via a Ilson Martins que dá acesso a financiamentos e à formação profissional Os artistas são empreendedores afirma o Ministro das Finanças sublinhando que estão no mercado para fazer avançar o país Nós temos a obrigação de criar as especialidades Nós temos o regime REM para as micro e pequenas empresas um regime facilitado, um regime simplificado que incide sobre a tributação 4% mas em que 70% vai para a segurança social o que nós queremos é que os artistas tenham uma atividade empresarial formalizada têm acesso à formação profissional, têm acesso ao financiamento, contribuam para o pagamento dos impostos mas também contribuam para a segurança social porque é fundamental que os artistas tenham acesso à saúde, à reforma mas também contribuam para que o país desenvolva pagando os seus impostos O governante anuncia a criação de incentivos assim como a criação de um balcão permanente de informação para que os artistas possam fazer a formalização Há muita falta de informação, os artistas não têm informação, podem não ter interesse nós também podemos não estar a trabalhar da mesma forma comunicando, o que nós assumimos aqui hoje com os artistas é criar um balcão um balcão dedicado de informação permanente, físico e virtual para dar todas as informações aos artistas para que querendo possam formalizar-se nós vamos criar incentivos também para formalização porque nós podemos criar milhares de pontos de trabalho ao nível das indústrias, das indústrias criativas com os trabalhos bem remunerados podem vender no mercado cavardiano e podem vender no mundo e para o mundo e são milhares de pessoas que vivem diretamente e indiretamente da atividade artística e da sua criatividade portanto nós temos a obrigação de criar um ecossistema e vamos começar com um programa Fomenta precisamente para alocar financiamentos para alocar incentivos ao nível da formação da ciência técnica para que através da economia criativa, das indústrias criativas possamos criar mais empregos, melhores empregos e os artistas possam ter acesso a melhores remunerações para que possam levar uma vida com dignidade O Ministro das Finanças, Jolaf Corrê, defende que Cabo Verde só é grande por causa da sua música e da sua cultura frisando que quem faz música e cultura são os artistas O projeto Valorização dos Faróis Históricos de Cabo Verde é lançado hoje de manhã os oito classificados vão ser reabilitados também para fins de turismo no decurso dos próximos três anos Maria Pia é o primeiro farol beneficiário e é o local escolhido para o lançamento do projeto Ernestina Lopes Esta fase, as intervenções irão beneficiar oito faróis históricos Dona Maria Pia na Cidade da Praia Farol de Ponta Preta, Tarrafal Farol do Leste, São Domingos Fontes Pereira de Melo ou Farol do Boi em Santo Antão Farol Dom Luís I e Dona Amélia, São Vicente Farol Morro Negro na Boa Vista e São José na Ilha do Maio Esses faróis selecionados representam marcos históricos importantes que testemunharam séculos de navegação e atividade marítima dessas ilhas A presidente do Instituto do Património Cultural, Samira Baessa fala da importância deste projeto que é lançado hoje no farol Maria Pia O projeto de valorização de faróis históricos de Cabo Verde resulta de uma parceria entre o Instituto do Património Cultural e o Instituto Marítimo Portuário É um projeto que está bem sendo desenvolvido durante três anos O objetivo principal é que trabalha programas para cada um de que faróis sobretudo na reabilitação do farol enquanto monumento histórico mas também agrega outros valores que permitem inserção no contexto turístico através de ações de reabilitação, melhoria de estado de conservação, acesso, iluminação, finalização O financiamento global do projeto está à volta dos 612 mil euros confirma a presidente do IPC Nós temos um financiamento de cooperação espanhola no valor de 537 mil euros e o valor de 50 mil euros é exportado para o IPC e o ING É um passo significativo para a valorização de faróis históricos de Cabo Verde Nós estamos a falar de faróis vários, de que é faróis de centenários Nós estamos a falar de elementos patrimoniais que estão localizados de forma estratégica e que de facto são esse mesmo, digamos assim, um impulso para tornar-se um espaço de atração turística O lançamento do projeto de valorização dos faróis históricos de Cabo Verde acontece esta manhã no farol de Maria Pia um dos mais antigos e simbólicos e que será também um dos primeiros a serem reabilitados O ato será presidido pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas Abrão Vicente O PCV, a partir da Ilha do Sal, na voz do deputado Dames Almeida exige medidas emergenciais por parte do Governo para travar o nível de sinistralidade na estrada Espargos, Santa Maria Dames Almeida diz que os aparatosos acidentes de aviação na Ilha do Sal e que já provocaram perdas humanas, materiais e ferramentos graves resultam do facto de o Governo estar a ignorar as sucessivas chamadas de atenção quer da sociedade salense, quer do próprio deputado Dames Almeida Uma posição assumida hoje em conferência de imprensa O jornalista Valmar Almeida traz-nos os detalhes Medidas emergenciais se impõem por parte do Governo para repor um mínimo de segurança rodoviária na estrada que liga Espargos a Santa Maria O desabafo é do deputado Dames Almeida, ladeado por deputados municipais do PCV que entende que a responsabilidade primeira é do Governo mas também dos deputados da situação e da Câmara Municipal que têm contribuído para a normalização do Estado de Coisas atribuindo a responsabilidade aos condutores Para travar o nível de sinistralidade nesta estrada Lobo Almeida entende que é urgente a adoção de medidas emergenciais e aponta algumas É preciso que o Governo avance com campanhas de sensibilização dos condutores para maior moderação nas estradas É preciso que seja posto o termo a essa situação de quase ausência de sinalização das estradas Essa estrada precisa ser devidamente sinalizada É preciso que sejam adotadas medidas ao nível da administração interna para que haja presença de agentes da Polícia de Trânsito nessa estrada uma presença de prevenção de sinistralidade sobretudo nos momentos de maior pico A reparação da atual via única nos dois sentidos é outra exigência que o Deputado Nacional faz ao Governo porque a ilha não pode continuar com uma via completamente esburacada com um nível incualificável de degradação Demis Almeida estranha também o porquê da obra desta estrada estar visivelmente parada A obra está visivelmente parada Portanto, qual é a razão? Nós já estamos com três meses de execução desta obra Esta obra projetada para 18 meses já deveria estar num nível avançado de execução e a obra está praticamente parada Portanto, o que é que se passa? Portanto, o empreiteiro não tem condições para avançar com a obra no ritmo que é exigido no contrato? Há algum problema relativamente ao traçado desta estrada? Há problemas de recursos, de meios, de materiais? Qual é a razão para esta obra estar praticamente parada? O Deputado do PSDB pergunta ainda se o Governo vai dar garantias à população serense se efetivamente as obras estarão concluídas dentro de 15 meses O novo Governo português está impulsado desde ontem à tarde O Primeiro-Ministro Luís Montenegro elege o combate à corrupção como uma prioridade do Executivo e quer resultados concretos em dois meses Irei propor a todos os partidos com assento parlamentar a abertura de um diálogo com vista a fixar uma agenda ambiciosa eficaz e consensual de combate à corrupção O objetivo é no prazo de dois meses ter uma síntese das propostas das medidas e das iniciativas que é possível acordar e consensualizar para depois serem devidamente testadas em termos de consistência credibilidade e execuibilidade A Ministra da Justiça fará a interlocução do lado do Governo tomando a iniciativa logo a seguir à investidura parlamentar de convocar os vários partidos e de iniciar este processo de diálogo Esperamos a abertura e a disponibilidade de todos A segunda área prioritária é a juventude e combate à burocracia Duas questões, dois domínios que estão no Ministério da Juventude e Modernização Luís Montenegro, é claro, o combate à burocracia é um imperativo de eficácia do Estado na sua relação com os cidadãos e um elemento de competitividade económica A modernização do Estado tem de significar que em todos os ministérios em todas as decisões são considerados os efeitos para simplificação digitalização e redução da burocracia O Estado tem de comunicar melhor e mais eficazmente com os cidadãos e as empresas e também tem de comunicar melhor e mais eficazmente dentro de si próprio Seja qual for a área, a ideia é todo o Estado funcionar à mesma velocidade e com os mesmos instrumentos A saída de um terço de jovens qualificados para o estrangeiro é vista pelo Primeiro-Ministro como um flagelo familiar, social e económico Não podemos fingir nem negligenciar esta realidade Precisamos de atuar de forma conjugada e transversal para dizer aos nossos jovens Acreditem em Portugal Há espaço para serem felizes junto das suas famílias e dos seus amigos em Portugal Precisamos dos jovens para termos um futuro mais justo e mais próspero Da fiscalidade à educação Da saúde à habitação Dos transportes ao ambiente Das leis laborais à habitação Da cultura ao desporto Todas as políticas públicas devem salvaguardar o objetivo de fixarmos em Portugal o nosso talento e a nossa capacidade de trabalho Luís Montenegro alerta que a saída continuada de jovens compromete o seu próprio futuro mas também o de Portugal O Conselho de Ministros Realiza hoje a primeira sessão Mas o Governo só inicia funções plenas depois de 12 de Abril com a legitimação parlamentar do seu programa Carlos Santos A situação no Médio Oriente está cada vez mais complicada O Governo israelita pediu desculpas E admite agora ter disparado para as duas viaturas da Organização Humanitária que fornece alimentos à faixa de Gaza mas que entretanto já suspendeu a sua atividade Final desta edição do Primeiro Jornal para esta quarta-feira hoje dia 3 de Abril de 2024 quando já passam 23 minutos das 7 da manhã Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora